Já estamos de volta e você que chegou agora, estava trabalhando e está chegando, ligando a TV neste momento, então seja sempre muito bem-vindo, independente da hora que você chegue por aqui, o que importa é que você está conosco aqui na Tarobá. Gente, um recadinho para você que é de Foz, de Cascavel, da região, problemas financeiros, a corda apertou, rapaz, tem jeito, tem jeito, claro que sim, existe a solução financeira. Boa tarde, meu nome é Sérgio, tive uma dívida de R$ 16.700,00, com a redução conseguimos dar ela com R$ 2.000,00, e graças a Deus deu tudo certo, eu recomendo para todo mundo a sua saúde financeira. 45-991-17-2358, esse número vai salvar a sua vida, vai salvar a sua conta bancária, vai salvar o seu bolso, procure a solução financeira, até 70% de diferença, é cobrança abusiva, estão te ligando o tempo todo, tirando a sua paz, 991-17, claro, está aqui o número na sua tela, então, 991-17-2358, eu falei de solução financeira, beleza? Recado dado e a gente segue. Olha só, já em reta final de Brasil Urgente, me diga uma coisa, você já ouviu falar de casa por assinatura, hum, é um aplicativo que faz o meio de campo entre o dono do imóvel e o interessado, é um negócio que tem crescido bastante aí, facilitando o aluguel de muitos imóveis e a equipe da Band Curitiba preparou uma reportagem especial e você vai ver agora. As unidades têm móveis e são equipadas com fogão elétrico, geladeira, cama, sofá, Wi-Fi e TV a cabo. Para os interessados, basta entrar no aplicativo, selecionar o plano, incluir os dados do cartão de crédito e entrar no imóvel. Que o apartamento seja, a área comum do prédio, seja a extensão da casa dessa pessoa, ele tem lá co-working, ele tem academia, ele tem diversos produtos, serviços que ele pode utilizar e tudo isso sem burocracia. Ele não precisa comprovar renda, ele não precisa fiador, tudo simples e digital. Atualmente, a plataforma abre um leque de opções para acomodar hóspedes por temporada e agora oferece unidades da indústria hoteleira. Além de apartamentos residenciais, depois de fechar o segundo trimestre do ano com aumento de 327% no número de contratos de moradia em relação ao mesmo período do ano passado. Somente nos últimos três meses, esse movimento teve crescimento de 429% no número de unidades disponíveis em alguns sites de segmento. Até o momento, são 50 mil novas unidades em todo o Brasil, pertencentes a grandes redes de hotéis, redes independentes, pousadas, anfitriões de plataformas digitais e proprietários de imóveis. É um público bem seleto, é um público para investidores, é um público para estudante que vai morar. Então, o interessante disso é trazer esse público, entender como que funciona e ele tem tudo. Ele mora numa unidade de 25 metros quadrados com tudo à mão. Além de não encontrar mais burocracia ou penalidades, o aplicativo também faz toda a intermediação com o locatário e cuida da manutenção, da limpeza e de outros aspectos do dia a dia do imóvel. No fim do mês, a empresa repassa o valor do aluguel ao proprietário depois de descontar a taxa de administração. Todas as informações ficam disponíveis em tempo real, diretamente no celular do proprietário. A grande maioria é um público jovem, com certeza, acho que é uma nova tendência e toda mudança, né, ela requer uma adaptação. Então, o público hoje jovem é o grande foco da House, mas a House é para todo tipo de pessoa. Olha, que legal então, você viu aí uma alternativa também nesse meio que tem crescido bastante dia a dia. Olha, informação chegando, acidente, hein? Caminhão carregado com farelo de biscoito saiu de São Lourenço, no oeste de Santa Catarina e tinha Curitiba como destino. O motorista perdeu o controle da direção e tombou no trevo de acesso a Vitorino, próximo de ontem, né, onde ontem aconteceu um acidente com uma vanha e um caminhão. Duas pessoas, o motorista e o passageiro, foram atendidas por socorristas. Essas pessoas estavam com ferimentos considerados leves. De acordo com a Polícia Militar, houve princípio de saque na carga e foi necessário reforço policial e para evitar que moradores do entorno levassem esse produto. A Polícia Rodoviária Estadual e também a ROCAM garantiram a segurança até que o produto fosse baldeado para outro caminhão. Então, essa informação repassada aí do sudoeste, obrigado aos parceiros lá do sudoeste também, PB Urgente, em cima da informação, acompanhando e compartilhando conosco essas notícias que ocorrem no nosso sudoeste do estado. Olha só, um grave acidente de trânsito também mobilizou equipes do SEAT. Aconteceu no centro de Cascavel e a batida foi entre uma moto e uma caminhonete. Veja os detalhes na reportagem. A colisão envolvendo carro e moto foi no cruzamento da rua Pedro Ivo com a Avenida Brasil, uma das principais vias de Cascavel. Segundo as informações de populares e também de dois agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local e pararam para prestar apoio, a colisão teria envolvido dois carros e uma moto. Um veículo CINIC, que quando a nossa equipe de reportagem chegou no local, aqui não estava, e um veículo que ia exporteir, que estava estacionado. No momento da batida, o piloto da moto ficou desacordado e por isso um grande aparado do corpo de bombeiros foi mobilizado. Dentro deles, a ambulância que recolheu o homem, encaminhou ele para o interior da ambulância para ser atendido e depois ser encaminhado para o hospital. No momento do atendimento, ele estava desacordado. Houve também a mobilização do médico e também do oficial de área, além de um caminhão-autobamba-tanque-resgate do corpo de bombeiros para esse atendimento. Isso porque Brinda Brasil, uma via movimentada e precisava a sinalização para evitar outro acidente. O tenente Delay, do corpo de bombeiros, explicou para a nossa equipe de reportagem como foi esse atendimento. Bom, a gente foi acionado agora para uma colisão automoto e que uma vítima, a priori, estaria inconsciente. Aí chegamos no local, ela está com o nível de consciência rebaixado, provavelmente se envolveu em uma colisão com um veículo que acabou evadindo-se do local e veio a parar debaixo do veículo que estava estacionado. Está sendo avaliado agora e vai ser encaminhado para o hospital logo em seguida. Um aparato grande do corpo de bombeiros, né, Tenente? Isso, isso mesmo. É uma via movimentada, a gente precisa fazer a sinalização, aí vem o caminhão, vem o médico, porque a vítima está com o nível de consciência rebaixado, precisa de um atendimento mais especializado e daí a gente mobiliza todo esse aparato. Além de atender a vítima, também faz aquele atendimento para casos curiosos, pessoas... Sim, isso mesmo, a gente isola o local, né, evita de acontecer novos acidentes aqui na via, né, então para isso tudo a gente tem que mobilizar toda essa estrutura. Possivelmente ela teve um ferimento moderado, né, pelo nível de consciência pode ser que ela tenha tido alguma contusão em crânio por conta disso, mas a gente está avaliando, o pessoal está avaliando ali, a priori ela não está com risco de vida nem nada. Muito bem, que bom que a pessoa não estava com risco de vida aí também. E olha só, vamos fazer o seguinte, quase hora de ir embora, vamos mandar os nossos abraços finais no programa de hoje. Boa noite, Jean, assisto o seu programa todos os dias, abraço, sou de Foz do Iguaçu, o José Zacarias de Souza, alô José, alô Foz do Iguaçu, obrigado pela audiência. Mais um aqui para finalizar, vamos ver? Mais um aqui, boa noite, eu e minha esposa, a Julie, que não é a Julie que trabalha com a gente, né, escreve diferente. E também a minha filha, a Catarina, estamos te assistindo, o Elton Elias. Grande Elton, obrigado a você e toda a família pela audiência de todos os dias. Um grande abraço a todos que acompanharam o Brasil Urgente, vem aí Jornal Tarobá, segunda edição, e eu volto amanhã, 5h40 da tarde, aqui na tela da Tarobá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.